Oi, gente, tudo bem com vocês? Me mostrar algumas ofertas aqui da semana. Tem oferta relâmpago, tem frete grátis em compras acima de R$ 99,00. Temos o desconto progressivo, gente, é comprando dois produtos, você tem 30% de desconto. Três ou mais itens, 40% de desconto. Então, aqui, olha, você pode verificar o desconto progressivo, quais os produtos. Aqui temos no oferta relâmpago, vamos ver o que tem aqui, olha. Oferta relâmpago, tem... Não, aqui é dia dos pais, acho que eu fui no banner errado. Isso mesmo. Aqui é o desconto progressivo. Aqui, olha, vários produtos no desconto progressivo, gente, um na artesã. Tem o Ilia. Não, gente, eu não entrei no desconto progressivo, entrei no frete grátis. Quando eu clico em um, vai pra outro, já perceberam? Não tá colaborando comigo. Pronto, aqui temos... Gente, esse negócio tá meio maluco, né? Não tá colaborando. Aqui, vamos aqui, ó, desconto progressivo. Não, só tá indo pro frete grátis. Vai ser alguns produtos aqui com desconto progressivo, ó. O na artesã não tá aqui com... Eu vou colocar pra ver, mas não tá com o selo do progressivo. Mas tem muita gente que gosta do na artesã, né, gente? Ele tá em promoção. Olha, temos aqui o protetor clareador. Esse protetor clareador, gente, é maravilhoso. E ele tem cor, tá? Ele é ótimo. Muito bom. Tem o claro médio e o escuro médio, né? Pena que tem só duas cores, né? Mas ele é muito bom esse protetor clareador. Vou até colocar no carrinho pra ver quanto fica ele. Ele não tá com selo de desconto progressivo. Não, tem vários produtos aqui no desconto progressivo. É só você ir descendo, olha. Tem o Mor. Tem o meu primeiro Mor. Tem o Luna. É, tem Mamãe Bebê. Então, assim, tem muitos produtos aqui no desconto progressivo. Kayak Urb. Desconto progressivo tem uma infinidade de produtos, tá? É, o Luna Radiante. Então, é só descer aqui, daqui. Nós vamos ver aqui que temos mais, né, o oferta relâmpago. Nunca vai pra onde eu quero. Sem gostar de... De gozação comigo, né, gente? Eu tô clicando aqui no Banna e só vai indo pra onde ele quer. Ó, eu clico aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Porque eu clico e só vai pra frete grátis. Não tá indo aqui. Mas tem muitos produtos aqui, gente. Eu vou aqui em promoções. Olha, promoções tem muitos. Tem aqui, olha. Todo dia ameixa e flor de baunilha. Colôs R$69,90. Tem caixa de sabonete, gente, por... É, três caixas de sabonete R$73,70. Claro, vai ter o meu cupom de desconto, né? Aqui eu já mostrei o clareador. Temos o Ilha Completa por R$111,90, né? Esse perfume maravilhoso. Eu tô esperando ele vir. É, a campanha pra eu pegar na revista. Ó, tem sabonete por vegetal. Tudo de algodão. Então, óleo, sério... Deixa eu ver se... Deixa eu ver se esse é o de canela. Amêndas e canela. As duas unidades R$59,90. Só que esses, gente, são de CML cada um. Acho que é isso mesmo. Esse é do pequeno, não é o de 200. É isso. Contém duas unidades de CML cada, tá? Pra não pensar que é do grande, mas é do pequeno. Então, no caso, os dois... 200 ml. É os dois juntos. Cada um com CML. Tem, ó, trio de mamãe bebê, miniatura. Então, tem vários produtinhos aqui, olha. Você pode ir descendo e ver o que tem aqui no desconto. Promoções. E ver também o desconto progressivo lá, o que é que tem. E, assim, é... Vale a pena. Vale super a pena, olha. Aqui já entrou com o meu cupom de desconto, gente. Então, aqui, olha. Os produtos baixaram mais ainda, tá vendo? Essencial Supreme, R$121. Refio anti-sinais Cronos, R$45,85. Olha, gente. Essa espuma de limpeza é maravilhosa. R$55,17 da linha Cronos. O Luna Radiante, o Body Splash, tá? R$50,92. O creme hidratante do meu primeiro MOU, R$25,16. Refio sabonete líquido Alecrim Sálvia, R$19,89. Que eu vou botar aqui, tirar aqui, né? O Nartisan, ele tá saindo por... R$137,62, gente. O preço do Lunartisan está incrível, né? Incrível. O protetor clareador Cronos, R$66,22. R$62,17. O meu primeiro MOU. Olha, então, é isso. Dá pra ver aí o valor, né? Como baixou bastante. Olha, ele é completo. Foi pra R$95,12. O sabonete R$22,02. O conjunto de miniaturas Mamãe Bebê foi pra R$50,92. Então, aqui já tá com o meu cupom aplicado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já tá com o cupom. Tá aqui, ó. Novo e Lia. Mas tem outros cupons. Todos os cupons já estão... Vou deixar aqui abaixo do vídeo. E outra coisa que eu quero falar com vocês, gente. Algumas pessoas estão falando que não estão conseguindo colocar o cupom. O que é que eu aconselho vocês? Pra vocês limpar o cash do seu aplicativo. Como é que faz isso, Liz? Eu vou mostrar pra vocês. Então, gente. Pra quem não tá conseguindo colocar o cupom de desconto. Não tá entrando. O que acontece? Vocês vão aqui em... Configurações. Aplicativos. E aqui você procura o aplicativo da Natura. Isso é pra quem tem o aplicativo instalado, tá? Gente, eu acho bem melhor usar o aplicativo. Porque quando eu deixo o link aí, o link nunca vai pro aplicativo. Vai direto pro site, né? Mas, pelo aplicativo é bem melhor. E raramente acontece essa questão do cupom não pegar. Então, você vai aqui, olha. Em armazenamento, tá? E aí você vai aqui, ó. Limpar cash, tá? Você limpa isso aqui e tá tudo ok. Se não for... Caso não for aplicativo, você não tem aplicativo. Aí você tem que ir lá na página do Google. Por exemplo... Deixa eu ver aqui. Você vai aqui na página do Google. Você vai nesses três pontinhos. Tá vendo aqui histórico? Você vai limpar o histórico de navegação. Então, aqui. Remove dados de navegação. Você vai limpar o histórico. Você vai procurar aqui, olha. No caso, o acesso que você tenha feito no site da Natura e vai remover. Você vai limpar o histórico. Você pode limpar tudo isso aqui. Porque é bom limpar, ó, gente. Eu acesso muita coisa e não limpo. Deixa muito... Fica sobrecarregado as páginas, entendeu? Sobrecarregando. Então, é bom de vez em quando dar uma limpada, assim. Olha, pra mim, eu tenho que limpar tudo aqui, gente. Porque é muita coisa, olha. E isso aqui sobrecarrega também. E aí você não consegue, às vezes, colocar cupom, essas coisas. Então, é bom dar uma limpada no histórico das coisas que a gente pesquisa, né? Tudo que a gente usa. Os aplicativos, os sites. Então, o caminho é esse aí, tá bom, galera? Mas eu aconselho a baixar o aplicativo. E baixando o aplicativo, você vai... Quando você baixa o aplicativo, pra quem ainda não tem, não vai aparecer o consultor. Aí você vai colocar lá, Lizy Caldas, vai me procurar. Tem lá, procurar consultor pra você poder usar meu cupom de desconto. Tá bom, gente? Qualquer dúvida é só me chamar.